E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou com uma CFG muito legal que eu vou estar trazendo pra vocês Vou testar ela aqui ao vivo com vocês e eu vou testar, é Zeke que se chama DNX FPS Boost, beleza rapaziada? Olha que CFG diferente, beleza? Ela contém vários tipos de coisa, cores, HUD, volume, comandos pra aumentar FPS, entendeu? E algumas coisas eu gosto de deixar desativado, mas a gente vai testar ela aqui agora no braço direito Eu vou explicando pra vocês mais sobre a CFG dentro da partida, beleza rapaziada? Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do Keydrop preparamos algo bem legal pra vocês Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Lembrando que pra liberar ela eu vou pedir pra vocês 300 likes, tá? Vai ser um... vai ser muito, tá? Eu vou pedir e vai ser muito mesmo, mas só que tipo, né? Vai ser por necessário, tá rapaziada? Porque é uma CFG que deu muito trabalho, muito tempo que eu custei pra pegar ela E é uma CFG boa, eu vou mostrar pra vocês aqui, entendeu? Vamos tentar fazer uma partidinha boa aqui Vambora rapaziada A CFG, o View All Model em si é muito bom, tá? Meio, nice Mais um meio Boê, mano, o cara já conseguiu matar Vocês podem ver que ela é bem otimizada, bem clear, tá? Pra você, os lados Ela, por isso que ela realmente ajuda a aumentar o FPS, tá rapaziada? Vou pegar uma Digo aqui, um colete e um kit Vou pegar umas HI, Smoke Molotov Vambora, mano Eu tenho que tá fazendo um trabalho aqui bem diferente, quer ver, ó Bom, eu tô vendo aí Os dois tá lá, mano? Não é possível que o cara vai matar todo mundo assim, né? Será que pegou na HI nele, véi? Boa, mano O cara já fez o jogo O cara matou duas vezes seguidas Mas, galera, é uma CFG bem tranquila, tá? Que aumenta o FPS Eu vou até usar na Art Graphic pra vocês verem aqui Que é uma CFG bem tranquilinha O cara me dropou a renda, véi CFG bem tranquila, tá? Uma CFG que, tipo assim Pra dar HS, ela ajuda, entendeu? É uma CFG bem completa, mano Boa Consegui pegar os dois, rapaziada Finalizei os dois tranquilos Vocês podem ver que é uma CFG que, ó, mano Eu tô gravando, entendeu? Tô com os negócios tudo certinho aqui E ainda tô com 200, 300 FPS aqui no mapa da Vertigo Que é um mapa querendo ou não pesado, né? Que contém vários elementos gráficos aí Então, né? É aquela coisa, rapaziada Se vale a pena, eu não sei Mas eu acho que vale Eu vi que aumenta bastante o meu FPS Hum, os caras deixaram pra mim Nessa situação aqui Acho que tem dois, né? Tranquilo, hein, mano? Tranquilo e calmo, rapaziada Aumenta o FPS Você fica bom no jogo, entendeu? Automaticamente, rapaziada Vambora, rapaziada Já ganhamos um inscrito aí, hein, galera Se inscreve aí no canal pra fortalecer também Pra nós bater o 100K logo E pegar essa plaquinha do YouTube aí, mano Vou contar com vocês, beleza? Ó, esperei a molotov acabar aqui A garezinha O cara, o cara tá lá Meu O cara já tá lá, já O cara tá jogando muito bem no meu time aqui Eu também, então Tá uma partida bem ligeira mesmo Sempre trabalhando com as granadinhas Tudo certinho, né, mano? Bora lá, mano Acho que tem cara aqui, véi Os caras só vai lá, véi Pezinho, tá? Meu pezinho Quase que eu morro pro cara, véi Pegar até essa cara dele aqui Não, eu tô amando jogar com essa CFG, cara Tá muito gostosinho de jogar, rapaziada Por isso vocês têm que deixar o like E tem que se inscrever no canal Eu já achei aqui 479 vídeos, 24 Escrevi 6 24 mesmo, hein? 24 Isso, isso, 24 Isso, isso aí Escrevi Um salve Ah, você também é programador Boa Acho que ele vai vir pelo outro lado Boa Cara, você acredita uma vez Eu tava no lobby com quatro amigos Ele entrou e a gente pensava que era alguém Fingindo ser ele Porque, tipo assim, mano Ele trouxe uma imagem Uma imagem que Ninguém acreditou que era, né Tipo, acreditou, né Quer dizer Peguei, mano Vambora, rapaziada Uh Boa, boa Deu bom, rapaziada O jogo foi 9 barra 0 Valeu, valeu Fiquei bom Espero que vocês tenham gostado Beleza, rapaziada Deixa o likezão Pegamos prata 1, rapaziada Raridade, velho É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Beleza Deixa o like aí no vídeo CFG vai estar liberado Quando bater 300 likes E é isso aí Um grande abraço Valeu, falou E fui Tchau Tchau Tchau